Música Eu não me encomstei com esse tipo que você falou isso Eu estou com a gente para entender o que você está no mundo E você realmente precisa entender o que você está quando se expressa É como você está trabalhando bastante Porque isso é como você não precisa de divertimento Você é uma forma de formação Isso permite que você recebe uma formação e compartilhe com o outro mundo e exprime-se. É importante que você recebe uma formação. Experiência? Experiência. Quando você escolhe isso, você tel vê a 1 pessoas em braços de qualidade como a classe. Um beschäftigo, é sua influência, foi para trazer a 250 wetas. Então, sim, eu quero acción às 15 anos, meu irmão, querendo, essa? A gente quer acción. Acción, olha, a sua vizinha. Olhe a seus pais, sinto nesse lado. Agora pense a tudo meu irmão, meu irmão, meu irmão. Não é tão obrigada a dormir, não é tão obrigada a dormir. Não é uma blagueira. Cada vez que se resta na vida. Sacrubuie! É! Vamos, vamos, sacchê! Vamos, sacchê! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos explicar quem é isso que é isso. Vamos, vamos, vamos! Vamos, okay, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos hermos de beleza. Vamos viver, vamos, vamos superar, tudo! Vamos ver, vamos, vamos! Vamos usar isso para fazer. Vamos fazer uma coleta. Ao belco o meu tempo, vamos, o meu filho, bora! Não vou vir aqui! Aqui está a grandehação da Vila. É a gente apenas fez algo pra cá. Para fazer o passeio da cidade, nós estamos aqui. E o que nós estamos falando? Porque nós não existamos. Nós não vivemos, não vivemos. Nós não vivemos. Nós vivemos. Nós vivemos. E se nós vivemos, nós vivemos. A minha filha... Ah! A minha filha, você está comendo? Não. A minha filha, a minha filha. Nossa senhora. Ah! Você sabe que você está comendo. Não entende. Você sabe que você está comendo de novo? Você sabe que você está comendo? Não. A minha filha em alas, nós vivemos no meio, nós vivemos emsedores, ela tem um ganação quente para comente. Se você está comendo, não se esqueça de você, masanto de uma doença para carlara, as outras terapias. A grande grande bênção, o tsumas. Se você quiser, nós podemos ver. Vamos lá, o abastar o vídeo. Blague, blague, chua é a colete, chua é a colete, blague, blague, feia, feia, feia.